E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo YouTube. Nesse domingão, cara, dia 26 de fevereiro, agora aí no Brasil, são 11h42 da manhã, horário de Brasil. Aqui pra mim já são 3h42 da tarde, horário de Madrid. E vamos transmitir daqui a pouquinho, quando iniciar ali o evento, eu vou compartilhar a tela com vocês. Do evento que vai ser realizado na MWC, que está acontecendo nesse momento em Barcelona, também aqui na Espanha. Só que Espanha não é tão pequena assim como muitos pensam, né? Eu vivo na Galícia, que fica no norte aqui da Espanha, mais perto de Portugal, da fronteira aqui com Portugal. E Barcelona na outra extremidade. Fui uma vez a Barcelona que foram mais de 11 horas de carro. Fiz uma viagem com a família, mais de 11 horas de carro. Enfim, então não é tão perto e não é tão simples também, mas nem por isso a gente vai deixar de transmitir e passar informação pra vocês aqui, tá? Enquanto eu vou tomando um vinho, que tá um frio do caramba aqui. Pra dar uma aquecida no corpo, pra gente poder começar aí a transmissão. Vamos dando boas-vindas, galera que já tá acordada aí acompanhando. Bom dia, vamos deixando o like. Quem puder compartilhar a transmissão também vai ajudar bastante. Quem puder enviar nos grupos aí, enfim. E chamando a galera também. Isso ajuda muito. Beleza? Vamos ver aqui o Game Beta, que tá no aguardo. O Isaías, grande Isaías, bom dia. André Luiz, diretamente lá de Crato, Ceará. Tá no aguardo aí, já vamos começar. Tiago Vicente, Recife, Pernambuco, na área. O Frank, grande Frank Félix, tá na área aí também. Bom dia, meu querido. O Márcio Ortunes, é um cafezinho, né? É o que deve tá rolando com a maioria das pessoas aí agora no Brasil. Um cafezinho naquele domingão. Muito bom. Let's go, Rodrigão. Bom dia, Brasil. Isaías. Moisés, Orecha. Vambora. Orlando, Rocha. Tô em Salvador, Bahia. Manda um alô, um abraço pra galera toda de Salvador aí. Obrigado pela presença, Orlando. Fica com Deus aí, cara. Klaus Conceição, do Guarujá, São Paulo. O Magno dizendo que o S23 tá monstro, tá na dúvida. Eu não tô mais nessa dúvida, não, ó. O aparelho aqui. S23 Ultra. O Isaías tá falando diretamente da Paraíba sonhando com o Red Magic 8 Pro. Tá aqui comigo. O vídeo dele sai essa semana no canal, tá? Vou gravar ele e vou publicar pra vocês. JK Santo, bom dia. Joel, Anunciação, bom dia. Robério Silva, bom dia, Rodrigo. Galera do chat. Face Blue. Smiling. Ah, tá. Ele mandou um emoji porque pra mim aparece codificado aqui. Ok. Facátia, Marcelo. João Pessoa, Paraíba. Cantando mal. Bom dia, irmão. Bom dia. Elivelton Silva, Teresina Piauí. Um abraço pra todos aí também. Galera do Brasil inteiro acompanhando. E do mundo inteiro também. Tem muita gente que segue lá da África, Moçambique, Angola. Tem muita gente que segue aqui de Portugal, aqui da Espanha também. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos vocês, tá? Me digam aí, por favor, se o áudio tá legal, a imagem, tá tudo certo. Se tem algum problema, alguma falha. Vai me falando aí. Daniel Ribeiro. Fala, Rodrigo. Felicidades. Que Deus abençoe o meninão que vem aí. Um abraço de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Obrigado, Daniel. Ontem, quando eu iniciei a live do Instagram, eu tava voltando, né, da rua. Fizemos uma festa aqui. Convidamos uns amigos. Fizemos um chá revelação. Minha esposa tá grávida. Vamos ter o terceiro menino. Em breve, meio do ano, final de julho. Provavelmente a data próxima aí. Final de julho. Chega mais um molecão aí pra alegrar o nosso dia a dia aqui. Mas valeu, Daniel. Obrigado. O Michael Nascimento. Salve. Bem-vindo. Bom dia. O Douglas falando lá de Maceió, Lagoas. Porra, que terra linda. Que terra linda, Maceió. Já estive aí, conheço. É muito bom, cara. Saudade. Muito bom. O Gabriel também, lá do Maranhão. Bem-vindo. O Lorde Lopes dizendo que o Xiaomi 13 Lite Snapdragon 7 Gen 1 A50... Ah, maior do que o A54. Vamos ver. O Anderson Oliveira, bom dia em Manaus, acompanhando. Obrigado pelo carinho aí. Valeu, cara. Roberto Silva. Meu sonho de consumo é o Vivo 9 Pro Plus. Parelhaço. Dex Souza. Falando de Maryland, Estados Unidos. Aí, tô falando que o negócio é global aqui, rapaz. O bagulho é sinistro. André Luiz. Questão de gosto, pessoal. Não troca um Xiaomi por um Samsung. A começar pelo carregador. Acho que o único problema desse Galaxy S23 Ultra é o carregador, realmente. Mas por ter um carregamento wireless, já me salva. E a bateria dele tá muito boa. A bateria dele tá muito boa. Então, eu não passo sufoco com bateria com o S23 Ultra. No meu dia a dia aqui, tranquilo. Magno Júnior, Betim, Minas Gerais. Um abraço. Nicolas Scudiero. Essa live vai mostrar o lançamento do Xiaomi 13 Ultra? Não. A princípio, o que eu tive de informações é que teremos o Xiaomi 13 Lite, o Xiaomi 13 Pro. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu tenho... Aqui na descrição da live tem vários links aí pra vocês. É o Xiaomi 13 Pro, o Xiaomi 13 normal, o Xiaomi 13 Lite e o Xiaomi Buds 4 Pro, que é o fone de ouvido. Versão global que vai sair. Até então só tinha a versão chinesa dele, tá? Então, a princípio são esses produtos, que já é bastante coisa, né? São quatro produtos. Três smartphones e um fone de ouvido. O 13 Ultra, assim como foi o 12S Ultra, o 11 Ultra, foram eventos separados depois. Hoje, normalmente é final de março, um mês depois do lançamento da linha normal. Então, assim a gente espera que vá acontecer, mas vamos aguardar, beleza? É o meu sonho de consumo, falou aqui o Robério. O Moisés, cara, demoro muito pra trocar de aparelho por falta de novidades importantes nos aparelhos. Vamos torcer por esse evento trazer novidades importantes. Vamos lá. O Márcio, cadê o Clênio com a blusa da Xiaomi? O Clênio já tá na casa dele, tava comigo ontem, que veio aqui pra casa, com a família, com a esposa, com as filhas. Passamos a tarde aqui e a noite finalzinha da tarde ele voltou, já tá em casa. O Lion Cruz, será qual o valor que irá chegar no Brasil? O Brasil vai demorar um pouquinho mais, não sabemos ainda. Não sei nem o preço dele que vai ser na China, não sei nem o preço dele no AliExpress. Esperar o anúncio aí na live, não tive acesso a valores, tá? Galera dando feedback aqui do áudio e imagem bons, beleza, ok. O Carlos Eduardo, hora do almoço em Santa Catarina. Bom apetite aí pra vocês, cara. Márcio Hortunes, tudo azul. Moisés, Coretia, parabéns, paizão, obrigado. O Isaías dizendo pra quem não joga o melhor é a Samsung e o Xiaomi, e pra quem joga é a ROG Phone, Red Magic ou Black Shark. É isso mesmo, Isaías. O Romulo Lenz vai sair por conta do Xiaomi 13, não sei ainda, cara. Canal do JP, bom dia. Márcio Gonçalves, terceiro menino nessa Espanha? Foi bom pra você. Então, Márcio, eu já trouxe dois brasileiros pra cá. Meus filhos têm 12 e 13 anos. E agora esse aqui, que vai nascer meio do ano. Que a gente já vinha tentando já há algum tempo e... Tivemos alguns problemas aí, enfim, no meio do caminho. Mas Deus nos concedeu esse momento e... A gente tá super feliz aqui. Mas não pretendemos parar por aí. É a única coisa que eu posso falar agora pra vocês. O Adalto dizendo, como sempre, o YouTube não notificou. É, complicado, cara. Complicado. O Alisson Pinto Moura. Um grande abraço, meu amigo. Direto de Trairi, interior do Ceará. Um abraço pra você e pra todos aí também. Obrigado pela presença, cara. O Daniel, Redmi Note 12 Pro e Pro Plus Global. Alguma expectativa, lançamento? Não sei ainda. Não sei ainda. Cantando mal, Deus abençoe a todos. Já não tem o Wesley dizendo, já não tem o Xiaomi 13 no mercado? Sim, é a versão chinesa. Agora é o lançamento global. Versão global. André Luiz, não só esse S23 Ultra, mas todos os Samsung são carregadores... Fuleiragens, é, concordo com você. Lorde Lopes, meu próximo smartphone vai ser um Zenfone 9. Bateria monstra com lendário Jack. É isso. Aquele que parece o iPhone. Eduardo Tuccini, Nicolas Scudiero. Ah, sim, muito obrigado por responder. Não tinha visto. Tranquilo, tamo junto, cara. Luciano Gupia Edneilson. De Araguaína, Tocantins. Quando o Huawei vai poder usar o Google Services? Não sei nem quando, nem se vai um dia. Espero que sim, cara. O Eduardo dizendo que tem visto notícias e não ando surpreso com o que há de vir. Mais do mesmo, somente muda processador. Fica difícil. Vamos ver. Orlando Rocha. OnePlus AC11R. Vai funcionar no Brasil? Sim, cara, como todos, funciona. Normal. Rodrigo, esses ônibus, chegam atualizações no Brasil? Chega. Chega, versão global. Versão global. Os que já tem o Google de fábrica, Play Store, idioma português de fábrica, tudo chega, normal. Canal do JP. Não fechei a fábrica, não. Continua abertíssima. Em pleno vapor. Carlos Eduardo, parabéns pelo Felhote que está vindo. Muita saúde e felicidade para a família. Obrigado, meu querido. Valeu. Franciel WQ. Depois do 11, Mi 11 Lite e 11 Pro com o IP68 e a Xiaomi só ladeira, minha opinião. Não sei não, cara. Não sei não. O 11 Ultra é monstro, aparelhaço até hoje. O 12S Ultra. Agora o Xiaomi 13, o 13 Pro, eles têm certificação IP68 também. Já o OnePlus lançou o 11 sem certificação, sem carregamento wireless. Vamos ver. O Lord perguntou se estou preparado para a volta da Meizu com o 20 Pro. Curtiu o design, meio iPhone e meio S23. Bonito. O design da Meizu sempre é bonito. Eu gosto. Mas o que falta, acho que para eles é uma divulgação global, entendeu? O Alencar Júnior. Fala, Rodrigo. Boa tarde. O Ultra vai sair por volta de quando? Abraço. Então, como eu falei, acho que é final de março. Normalmente é final de março. O Fernando de Mendonça, não, Fernando Mendonça, desculpa. Fala, Rodrigo, beleza? Quero comprar o 13 Pro. Vai ter 16 de RAM, somente 12. É o que eu estou falando, não tive acesso ainda, nem a especificações e nem a preço. A gente vai ter que ver agora na transmissão. Não sei. Não sei. O Sal aí, dando bom dia. PR7, quero trocar. O celular, logo não aguento mais. O Samsung A51 com esse processador travando demais. Pedro Duarte, qual a diferença que você acha que vem nesse modelo e que não tem outros? Eu acho que a evolução dos aparelhos, além do processador, que a gente já sabe, tem sido em câmeras e também em rendimento e autonomia de bateria. Os fabricantes têm trabalhado muito em termos de resfriamento de aparelho para suportar esses processadores cada vez mais fortes, mais potentes e os aparelhos não aquecerem tanto como a gente já via que sempre aqueceram. Então, isso é uma coisa que a gente já não vê mais tanto assim. Aparelho que frita ovo, aparelho que aquece muito, que queima a mão enquanto o cara joga. Isso não é uma coisa mais tão comum nesses últimos lançamentos. E autônomo de bateria, né? E como eu falei, câmera também. As câmeras, eu tenho visto que têm melhorado bastante, sim, cara. Não só, não digo os sensores das câmeras, digo os recursos das câmeras, tá? O que você pode, as possibilidades que você tem de recursos na utilização das câmeras. Isso eu acho que tem melhorado muito também. Se tu fosse escolher entre um Xiaomi ou um Honor, qual? É, depende muito do modelo, né, cara? O André perguntando aqui. Depende muito do modelo, mas acho, acho que eu iria de Xiaomi. O Xiaomi 13 é vim com a MIUI 14.5, acho que sim também. Isaías, o Huawei é sabotado pelo governo dos Estados Unidos. Pois ela ameaça o iPhone, que é inferior em tudo, inclusive no reconhecimento facial 3D. Ela tem câmeras e telas melhores. É. Não sei se é pelo iPhone, é uma jogada política muito forte que tem nisso, envolvida ali. Então, ficar especulando aqui, sei lá. A gente nunca vai saber o que acontece de verdade ali, nos bastidores, né? Mas é, sacanagem é. João de Deus, Rodrigo Bondinho, grande admirador do seu trabalho, saúde e paz pra você e sua família. Obrigado, João, pra você também, cara. Ficar com Deus aí. O Daniel, seu canal é demais. Felicidade. Obrigado, Daniel. Valeu pela força. Tamo junto. Lorde Lopes, Xiaomi 13 vai ser um problema pro S23. 60 GB de sistema operacional é osso. Deixa eu até ver como é que tá o meu agora. Já tive atualização dele, já. Do S23 Ultra. Deixa eu ver como é que tá aqui. Em configurações. Vamos ver aqui. Memória. Eu nem vi mais isso. Vi a primeira vez lá. Tinha 40, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Gerenciamento. Não. Sobre. Aqui, peraí. Memória. Então, ó. Deixa eu ver aqui se ele... Me mostra. Não, aqui é pra limpar a memória. Aqui é pra limpar a memória. Deixa eu ver aqui. Utilização da memória. Pronto. Tá aqui. Não, mas isso aqui é no... Nas últimas três horas também. Ah, não sei. Aqui, não lembro mais onde é que veio isso aqui. Assistência, recursos, contas... Tela, tema... Recursos, assist... Ah, assistência do aparelho. O negócio fica em assistência do aparelho. Vamos lá. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Imagens, vídeos, arquivos de áudio, documentos, instalação, sistema. 88.38 gigas de sistema. Ocupados aqui. Surreal. 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 Sinistro mesmo. 88 gigas é muita coisa. Nunca vi, não. Bom, deixa eu começar aqui a transmitir a tela pra vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Enfim. Coloquei aqui já pra aparecer na tela pra vocês aí. Deixa eu... Botar a tela cheia aqui pra vocês. Pronto. Já vai começar ali, pela contagem regressiva ali, daqui a 5 segundos. Tá falhando o áudio aqui. Deixa eu tentar pegar uma outra tela aqui. Mas... Eu não sei. Eu não sei. Já vai começar. Vou deixar pronto aqui uma outra tela, uma outra transmissão pra ver se tiver problema de áudio. Eu mudo pra ela, né? Eu mudo pra ela, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui também ainda estamos... Sim. Ainda não começou. Bom, deixa eu voltar aqui. Assim que começar a passar alguma imagem, alguma coisa ali, eu volto com a tela, tá? Bom, mas é isso. Não, então, é o... Nicolas, o áudio e vídeo pra mim estão ótimo. Não, não é o meu, não. Tô falando da transmissão. Que pra mim tava falhando aqui. Enfim, não sei. Quando a gente começar, eu coloco aqui e vocês me falam como é que... Como é que tá aí. Vou dar mais um golinho aqui. Estamos esperando... O início aqui da transmissão, tá? Pra quem tá chegando agora, bom dia. São agora meio-dia e dois no Brasil. Aqui pra mim já são quatro e dois da tarde. Vamos transmitir agora o evento global de lançamento do Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite e Xiaomi Buds 4 Pro, versão global. Vai começar ali agora. Eu vou colocar a tela aqui. Lembrando, galera, vamos deixando o like que ajuda muito. Likezão, muito, muito, muito importante. Você não tá inscrito, se inscreve no canal também, ajuda demais. Aqui na descrição da live, vocês encontram todos os links dos produtos que vão ser lançados hoje. Então, se você for comprar, for adquirir depois no lançamento, você já pode, assim que acabar o evento, atualizar ali. Já na própria descrição aqui, vai pegar o link e adicionar no carrinho, tá? Deixa eu tirar o áudio aqui da transmissão. Agora eu cortei pra não ter problemas de direitos autorais, tá? Esse evento tá acontecendo agora ao vivo em Barcelona, na MWC 2023. Barcelona fica a quase 12 horas de distância de carro daqui, então não era tão simples estar presente lá. Mas é isso. Na próxima, quem sabe? Eu tentei uma vez com o Clênio, que seria aqui em Barcelona, a gente iria. Mas a feira foi cancelada por causa do Covid. Aí a gente não foi. Enfim, mas vamos lá. Vai começar agora. Ainda tá rolando música ali, tá? Ah, pronto. Olá, Barcelona, meus amores. Bem-vindos. Como é que tá o áudio? Como é que tá o áudio da transmissão aí? Tão ouvindo bem? Estão escutando bem aí? Tá ótimo. Beleza. Show. Obrigado. Valeu, Márcio, Robério, Marcelo. Obrigado. Vamos acompanhar aí. Vamos prestar atenção ali. Um pouco baixo. Tá, deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Pronto. Tá falando de alguns lançamentos recentes aí da Xiaomi, né? O Cyber Dog, que era um cachorrinho ali, até o Nuno Agonia, teve um, teve um que eu digo assim, fez um vídeo, o Clênio, no momento que o Nuno foi gravar, esteve junto lá também, já viu, aí teve aquele robô, falou do Xiaomi Fold 2, agora tá mostrando esse conceito aí do Xiaomi 12S Ultra, com uma lente fotográfica, né? De uma câmera profissional acoplada ali. Que já é uma câmera praticamente profissional, né? Mesmo sem essas lentes todas aí. E muita gente ficou doido pra comprar um aparelho desse, se tivesse realmente, se tivesse esse acessório disponível, muita gente teria comprado. Vamos lá. Vocês conseguem entender que eu consigo, de boa, que a tradição pro castelhano, ou querem que eu ainda fique aqui comentando em português e tal, que aí ficam já duas mulheres falando e eu vou falando por cima, pode ser que confunda um pouco aí. Eu acho que dá pra entender de boa, né? A tradução ali. Deixa eu aumentar um pouco. Então, Thiago. É, essa MWC tá acontecendo em Barcelona. Só que ela tá apresentando em inglês e tá tendo uma tradução simultânea aqui pro espanhol. O Roberto falando que é melhor essa mulher falando do que a sogra dele. Pô, coitada da sogra. E esse é o algoritmo, o centro algoritmo que ajuda em toda a cadena de imagens. Ai, gente, cara, só rindo. É o que eu tô falando dos avanços das câmeras, né? Dos recursos que a gente tem com as câmeras. O Fernando concorda, né? Falando aí da parceria, que eles estão muito felizes com a... Com a Leica, que é uma empresa voltada a 100% pra fotografia profissional. E a gente já conhece a Leica desde as épocas aí da Huawei, né? A gente sabe que é fantástico mesmo. E falando que foi apresentado pela primeira vez essa parceria com o lançamento do Xiaomi 12S Ultra. O RC Moedas tá lembrando a galera aí pra deixar o like, pô. Vamos deixar o like aí. Vamos deixar o like aí, pô. Ajuda muito. Vamos lá, vai começar agora, hein? Esse é o vice-presidente de negócios da Leica. O Yaperi falando bem lembrado. Tomara que passem a usar câmeras melhores pras selfies nos próximos Xiaomi. Vamos ver se eles acabam com o estoque de câmera de 16 megapixels de 1080 na frontal, né? Esse estoque infinito que eles usam pra todos os aparelhos. Tem que dar uma inovada nisso mesmo. Hace mais de cinco anos, Leica inventou a fotografia moderna como a conhecemos hoje. A chamada UR Leica de 1914. Tá mostrando aí a história, contando um pouco da história da Leica. A primeira câmera deles, profissional. Essa inovação também foi parte do ADN da nossa marca. Que, por suposto, forma parte do ADN de Xiaomi e da nossa colaboração. Mas essa própria inovação também precisa um objetivo, um propósito. A filosofia da Leica é concentrarse no esencial. Che Guevara. O elemento essencial da fotografia é a imagem. Desde o princípio, os fotógrafos mais famosos de todo o mundo têm captado diferentes momentos únicos de sua história com suas câmeras Leica. Momentos que hanjado nossos corações e que seguirão sendo inolvidados. É, Tiago, tomara que venha esse 4K na frontal. Não vejo a hora também. A pioneira em quesito inovação. Deixa eu ver quantos likes vocês estão... Já deixaram aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. 103 likes. Beleza, show. Muito bom. Vamos deixando aí. Se você não deixou ainda, vamos deixando o like aí. Ajuda bastante. Vamos lá. O Adam dizendo... Por mim, tranquilo. Vivo em Brasil, mas minha língua nativa é espanhol. É, moleque. Olha o meu espanhol. Como é que está também, Adam? Fala aí. Está bom ou não está? Meu castelhano. Hoje, na igreja de manhã, aqui no culto, eu dei um testemunho ali em espanhol. Falando em espanhol. Se liga no nível do negócio, hein? Tiago, já sabe o valor do Xiaomi 13 Pro, versão global? Não, cara. Eu não sei nem valores. Nada, nada. Nada. Eu só sei o que vai ser apresentado hoje. O Xiaomi 13 Pro, o Xiaomi 13, o Xiaomi 13 Lite e o Xiaomi Buds 4 Pro, o fone de ouvido. Versão global também. E ver, por exemplo, que o desenho, o manejo dos produtos da Leica também se tenha um grande placer. É uma forma muito fácil e intuitiva. Se o intentam, se tem uma câmera Leica cerca, não podem tentar vocês. E como digo, isso lhes ajuda a concentrar-se no sujeito. Um abraço para a galera toda do Brasil inteiro aí, que está assistindo o mundo inteiro. Vocês têm aí na descrição da live, tem todos os links dos produtos, mas são valores ainda fictícios, não são os valores finais. a gente vai ter que esperar o fim da apresentação para ver os valores aí, tá? Não considerem os valores que estão nos links aí agora do AliExpress. com uma configuração do equipo de todas as duas empresas, de Xiaomi e Leica. Uma parceria estratégica. Eu não sei se vai ser 13 Ultra ou 13S Ultra. Não sei. É, o Yaperi falou que o 13 Lite arrumou do Civ 3 global. Pode ser. Acho que como os anteriores também foram, né? O 11 Lite, o 12 Lite. Foram o Xiaomi Civ 1, o Civ 2, né? Acho que sim. O Marcos perguntando se a câmera frontal filmará em 4K. Não sei ainda, cara. Terão entrada USB 2.0 ou 3.2? Também não sei. Vamos ter que acompanhar aí. Tiago, vai vir 13 Ultra conversão global. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Eu não sei ainda. Com certeza vai ter global, mas eu não sei qual é a data. Como eu falei, normalmente, é final de março, que eles lançam a versão Ultra. Final de fevereiro, lançam a versão, a família normal, versão normal, versão Lite, a versão Pro, global. e aí dentro de um mês, normalmente é isso, final de março, lançam a versão Ultra. É um evento separado só para ele. Mas vem global, com certeza. Vem global, com certeza. Pelo menos aqui vende, como foi o caso do 11 Ultra, do 2S Ultra, vendeu durante um tempo aqui, global. O 2S Ultra você até encontra ainda aqui. O 11 Ultra não mais. Já tiraram de venda do comércio final aqui, do varejista final. Mas aqui vende global. No Aliexpress você até às vezes encontra um global mais difícil. Normalmente é a versão chinesa com o software global, com a global instalada. dependendo do momento e do resultado deseado. Independientemente desse fator, de forma, desse produto, o Leica segue buscando essa qualidade de imagem que está melhor. E com o Xiaomi temos conseguido o melhor software para conseguir a qualidade de imagem nos smartphones e que sejam do próximo nível. O 12 Ultra aqui saía 1.200 euros. A versão 12, 2.5.6 era a única vendida também aqui global. O que é o que chama a atenção de nossa colaboração com o Leica? Essa é a profundidade de nossa colaboração para redefinir a experiência de câmaras de smartphone. Esse trabalho conjunto conseguiu... Pô, o inglês da China ali é muito bom, cara. A mulher fala o inglês muito... Sotaque muito, muito bem falado. Parabéns aí pra ela. O que quer dizer isto? Para nós, são três coisas. Óptica profissional, estética emotiva e uma experiência completa. que está refinada para dar-lhes a melhor inspiração e mais criativa. O adulto falando que a Xiaomi não lançou mais tablet. Pô, lançou o Pad 5, o Pad 5 Pro e o Redmi Pad também. O Adan, top the mask. Rodrigo, a imagem está embaçada. Qual a imagem? A minha ou a do evento? Fala aí, André, o que está ruim? O Alisson. Sacanagem 12S Ultra. As duas? Não, mas aí não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no YouTube. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, para mim está perfeito aqui a transmissão, cara. Entrei pelo YouTube agora aqui. Perfeito. Tanto a imagem da transmissão quanto a minha aqui. Está tudo perfeito. Dá uma atualizada na página aí. José Marcelo. Bom dia, Rodrigo. Xiaomi Civ 2 será o Lite e a Xiaomi já falou que não vão lançar a linha S esse ano. para captar os momentos diários. Aqui você pode ver esse toque extra de color para dar vida a relação. Não, ok. A resolução é 720p. É o que o StreamYard permite aqui transmitir. É 720p. Se você está assistindo em uma tela grande, pode ser que esteja um pouco não é embaçada, pixelada, né? A resolução é só essa que me permite aqui 720p. Para ter uma grande personalização. O Marcos Vinícius perguntando, dando bom dia aqui. Boa tarde. 11 Ultra ainda é melhor celular da Xiaomi dos tops de linha? Cara, falar que é o melhor depende muito. Eu gostava muito por conta da telinha na traseira. Acho que o 2S Ultra deveria ter mantido a tela na traseira. Deixa eu tirar o áudio aqui que deve ter música. Olha, deveria ter mantido a telinha, cara. O Luiz Hightech. Ainda estão na apresentação. Vai começar agora que acho que vão mostrar um aparelho agora aí. Retirei o áudio que está tendo música ali de fundo, tá? Enquanto isso, a gente dá uma bicadinha no vinho. Like ou size? Eu acho que a size para smartphones é mais profissional. é uma coisa que eu não manjo tanto, assim, por mais que eu trabalhe meio que indiretamente com isso, mas eu não sou um fotógrafo profissional. Eu acho que a size é mais voltada para isso e nos smartphones da Sony vai muito bem. A Leica é muito boa. Assim, o trabalho que os caras fazem é sensacional, cara. Fica muito bom. Fica muito bom. É, o Iaperi falou, tiraria a câmera selfie e colocaria a segunda tela um pouco maior na traseira. Teve um smartphone que até fiz vídeo dele, que foi o vivo... Não vou lembrar o modelo agora. Acho que tinha duas telas, uma na frente e uma atrás. Incrível o aparelho. Incrível. Com certeza, Luiz. Falta o 4K na frontal, 4K60 nos tops de linha, com certeza. O controle de brilho, a saturação que a Leica apresenta nas fotos é muito maneiro, cara. Fica uma foto com um ar mais profissional. Vivo o Nex, Vivo o Nex. E a Peri lembrou aqui. Vivo o Nex. Era surreal, cara. Podemos gastar um momento para a vida e isso é um tesoro para toda a vida. Creo que isso nos é incrível de tudo isso. Graças a essa visión compartida e essa colaboração nos estamos dando a possibilidade de capturar mais momentos na vida e isso se pode experimentar e criar também nossa melhor obra de arte com isso, com a série de Xiaomi 13, é dizer, essa obra maestra. Detrás de cada obra maestra temos um momento capturado na câmera que tem um sistema de imagem que é uma própria obra maestra e detrás da câmera ou da lente da série de Xiaomi 13 poderão se inspirar em momentos icônicos de cada dia e vamos ver aí, vai apresentar agora a família Xiaomi 13 dual flagship, dois flagships. Para quem está acompanhando pelo smartphone vai estar de boa, quem está vendo a televisão a imagem já vai dar uma pixelada porque está em 720. Olá a todos, sou Jay e estou muito contento de poder falar mais da série Xiaomi 13. Vamos lá. Como disse a Abby, a série Xiaomi 13 vem em dois modelos que são incríveis e cada um está co-designado com Leica. Empecemos com o Xiaomi 13 em profundidade. Primeiro, vamos ver aí, o Xiaomi 13. Menos é mais. É um desenho muito parecido com os iPhones, a gente tem que concordar com isso. mas é bonito. Essa tela flat, eu acho isso muito maneiro, gosto bastante. O módulo traseiro dele de câmeras, que é um aparelho mais compacto, pensado para você utilizar com uma mão só, para ter uma sensação mais cómoda. flora e este color se inspira em equilíbrio sutil entre a natureza e a tecnologia. Além deste color, temos outros dois colores O branco, o verde e o preto. Eu gosto muito do preto, mas o branco é maneiríssimo também, acho muito bonito. Certificação IP68. A IP68 oferece um novo estándar que é livre na indústria para resistir ao polvo Este está na sua lista, não é, Luiz? É um aparelhaço. Bordas finas, o Marcelo falando que é clone do iPhone, 1.61 milímetros de bordas, 1.61 milímetros criando essa experiência de pantalla perfeita que é a borda mais fina. E este desenho se vê em todo o dispositivo para ter uma obra maestra completa para experimentar essa visão ou essa vista. Mesmo o tamanho de borda no aparelho todo. Esse brilho é fantástico também, cara. 1.900 nits, eu lembro quando eu estava gravando, eu não gravei o 13, gravei o 13 Pro, né? Eu tive que baixar o brilho da tela enquanto eu gravava porque senão estourava tudo na câmera. O brilho é muito forte. É complementado com os contornos ultra finos e essa pantalla de marca tão típica a tela de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, que também é ultra eficiente. Quando falamos, por exemplo, dessa obra maestra de Xiaomi 13, isso seria... Esse é o Samuel Hayden, esse é o Xiaomi 13, ele tem IP68, o Pro ainda não foi mostrado, esse é o 13 normal, IP68. uma câmera de 50 megapixels Sony MX800, uma de 10 megapixels telephoto, uma grã angular. Não, essa é a principal. O circuito interno disso é fantástico, cara. A engenharia por trás disso é surreal. Por exemplo, também o filtro de luz infrarroja e também a tecnologia de reflectância ALD. Tudo isso se combina para conseguir melhoras em quanto a transmissão de luz, para ter melhores fotos em qualquer momento do dia ou da noite. E este é um grande exemplo do que eu estava dizendo. É uma fotografia que nos mostra... Olha lá, como é que a foto fica mais profissional, né? É sim, é um outro nível de foto. Eu acho muito maneiro, fica muito top. Que normalmente tem muito reflexo para que não se veem. Aqui vemos que a história gira em torno a esse sujeito principal, mas o fundo também segue sendo muito natural e muito realista. Essa sensação eu tive muito forte com o Xiaomi 12S Ultra que eu usei durante um tempo como aparelho pessoal. Tinha esse aspecto total de foto profissional, todas as fotos eu fazia. Essa borda branca que coloca embaixo ali o rodapé, com a marca d'água do aparelho da Leica dá um tom ainda mais profissional, mas mesmo sem ele a foto fica diferente do padrão, do normal. Olha lá, são cores bem vivas, bem intensas. do meu filho gritando aí. Olha isso, cara. As fotos ficam maneiríssimas, é outro padrão. Um sistema de câmera de obra maestra também tem que ter esse enfoque incrível em todos os tipos de cenário para que podais capturar a sua história sem que se vejam borrosas ou distorsões e com Xiaomi 13 estamos aportando essa tecnologia completamente novedosa no setor empezando com o Xiaomi Pro Focus que por exemplo tem esse seguimento de mascotas. Hemos adicionado agora o seguimento para o foco para animais. Com o Xiaomi Pro Focus o Xiaomi 13 também incluye a tecnologia de enfoque de vídeo completamente novedosa. Essa seria com a Hyper OIS. Foco para vídeo com estabilização Hyper OS tanto no Xiaomi 13 quanto no 13 Pro. É uma estabilização realmente incrível incrível no Xiaomi 13 Pro que eu testei aqui. O Xiaomi 13 tem essa mesma tecnologia. O cara parece que com gimbal subindo escada com o aparelho na mão. Fica muito toque. em cada um dos fotogramas assegurando que cada gravação de vídeo sempre está enfocada. Essa é a lenta da câmera principal do Xiaomi 13 mas temos uma telephoto de 10 megapixels também com o telefone objetivo e essa tecnologia completamente novasa também que seria o OS para teleobjetivo. As fotos de consumo e teleobjetivo vale a pena trocar um Xiaomi 12x por esse Xiaomi 13 que era uma câmera melhor com certeza com certeza você quer uma câmera melhor com certeza olha olha a saturação dessa foto coisa linda cara muito profissional o negócio fica muito maneiro ademais estes teleobjetivos são perfeitos para esse outro tipo de fotografia seriam as fotografias de retrato esta fotografia de obra maestra de retrato é algo que o modo retrato deles também é surreal também a Xiaomi 13 graças a lente de retrato de 75 milímetros de Leica se basa na clássica lente de Leica Noctilus M75 vamos falar um pouco da história quando Leica lançou essa primeira lente chamaram ou chamaram a revolução da fotografia de retrato para quem está chegando agora estamos acompanhando aqui diretamente de Barcelona da MWC 2023 os lançamentos globais da Xiaomi Xiaomi apresentado agora Xiaomi 13 Pro ainda vai apresentar Xiaomi 13 Lite ainda vai apresentar e o Xiaomi Buds 4 Pro Global também ainda vai apresentar para quem não deixou o like ainda peço por gentileza que deixe o like fortalece demais se você não está inscrito chegou agora de paraquedas viu aí na timeline a transmissão acessou seja muito bem-vindo e se inscreva no canal beleza essa semana vamos ter vários vídeos aí vários não dois vídeos de lançamentos para vocês tá então se inscreve e marca o sininho para você não perder beleza essa cor verde é couro não não Xiaomi deveria lançar um modo Dex eu bom não sei eu particularmente não uso eu tenho o Samsung aqui não uso é bom é bom tem muita gente que usa bastante o Wilson dizendo que o Xiaomi 2S Ultra não vai ter versão global tem cara tem aqui na Espanha vem a versão global dele 12256 1200 euros ah uns 7000 mais ou menos não sei estou fazendo conversão bruta aqui então Barcelona fica a 12 horas de distância de carro o o Márcio perguntando aqui da Residência Autentitec 12 horas de distância de carro estive lá uma vez já em Barcelona é os pais de Pet vão a mais sensor esse Hyper Focus aí agora aprimorado para focar inclusive seguir o foco em animais de estimação em animais né o cara pedindo os aplausos ali ele é um diretor da Qualcomm bem animado para a série Xiaomi 13 e também o presidente de Xiaomi que está aqui na primeira fila enhorabuena com esse aplauso me gustaría que se levantaram e que recebam esse aplauso de todos nós pediu para todo mundo ficar de pé e aplaudir já foi demais mesmo Ronaldo faz tutorial de como atualizar MIUI do 2S Ultra ganhou 2S Ultra na rifle até hoje não consegui atualizar o procedimento é o mesmo do vídeo já tem lá o tutorial é só você baixar a ROM mais recente e na hora da atualização do Fastboot você ao invés de atualizar de clicar na opção de primeira instalação clica em atualização ele vai fazer a instalação sozinho para você é bem tranquilo o Luiz dizia que eles fazem excelentes smartphones porém nos seus tops de linha deixam algumas coisas essenciais de fora e a Peri falando que é o 8 Gen 2 e o 7 Gen 2 o 7 Gen 2 deve ser do Xiaomi 3 Lite né fala Alessio boa tarde vamos deixando like aí galera vamos deixando like isso ajuda muito para quem chegou depois e não acompanhou o início da transmissão animado ele é esse cara é da Qualcomm pede aplauso toda hora estamos aí transmitindo o evento ao vivo diretamente da MWC Barcelona 2023 eu não estou lá estou na Galícia que é na outra extremidade da Espanha a mais de 1.100 km de distância então por esse motivo estou realizando a transmissão remota fora do evento mas ao vivo também ainda não temos os preços foi apresentado por enquanto o Xiaomi 13 normal vamos ter ainda o Xiaomi 13 Pro e o Xiaomi 13 Lite e o Xiaomi Buds 4 Pro fone de ouvido tudo versão global esse é um lançamento global durante a feira que está acontecendo lá em Barcelona ao vivo agora para você que chegou também agora não acompanha o início vamos deixando o like você que não acompanha o início da história também muita gente me dando os parabéns aí enfim desejando saúde boa sorte escuta está grávida novamente vamos para o nosso terceiro filho e é menino ontem tivemos o chá revelação aqui e mais um menino aí o terceiro a caminho então vamos deixar o like aí que o leite aqui custa caro e a fralda também vou precisar da ajuda de vocês nisso vamos lá vamos lá quem puder compartilhar a transmissão também quem puder chamar os amigos os parentes manda o link aí nos grupos e chama a galera para acompanhar rapaz mas ele pede aplauso até eu vou que ou o cara para pedir aplauso nunca vi animado ele está vamos lá a plataforma de 4 nanômetros snapdragon 8gen2 pois é mais uma benção cara é isso é isso e eu quem quem diria após os 40 ser pai de novo já tenho dois aqui um de 12 um de 13 a gente já vinha tentando há mais de dois anos aí mas é o que eu falo sempre não é no nosso momento não é do nosso jeito Deus é que sabe disso de todas as coisas ele coloca no nosso caminho né as coisas que acontecem na nossa vida no momento dele da forma dele do jeito dele né a história é longa hoje de manhã na igreja fiz até um testemunho lá falando em espanhol sobre isso tudo que aconteceu talvez depois eu se alguém gravou eu disponibilizo aí no no instagram em algum outro lugar pra vocês poderem entender um pouquinho dessa história aí também mas vamos voltar aqui ao smartphone ó ó o aquecimento ali que eu tava falando 40 graus lp ddr5x ufs 4.0 8.573 megabytes por segundo galera dando os parabéns obrigado a todos aí valeu cara mais uma benção Luiz com certeza irmão Fernando também que benção mais um Rodriguinho já o terceiro mais um Rodriguinho Márcio touro da Galícia valeu valeu Márcio valeu Fernando Marcelo também obrigado cara vamos ao evento aqui vamos ao evento tá falando aí da bateria do Xiaomi 13 uma bateria mais fina com uma performance uma autonomia melhor aí ó até 14 horas de uso constante isso mesmo Adalto os links vão atualizar os valores já são os links oficiais de venda após a transmissão eles devem atualizar são valores ainda fictícios tá não são os valores finais 3 horas de Barcelona até Zaragoza 300 km dirigindo não tá nem um quarto um quarto mais ou menos um quarto da distância aqui pra minha casa ainda tá longe tinha que botar Barcelona Galícia esse novo dispositivo em comparação com a última generação falando de automóviles também a Xiaomi 13 tem uma função que desbloquea uma experiência em carretera muito mais conectada se chama Digital Car Key ó em parceria com a BMW você consegue abrir o seu carro por NFC por proximidade pra abrir e pra iniciar pra dar start pra arrancar pra arrancar pra ligar o carro aqui eles falam arrancar isso também é o futuro com certeza já é o presente aqui já é calma barrados não é 10 mil celular o valor vai atualizar após a apresentação não é o valor final real ainda os links são os links oficiais que estão aqui na descrição mas vão atualizar os preços ainda e são valores fictícios tá ó carregamento de 67 watts e carregamento de 50 watts top 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 o aparelho tá incrível temos também algo exclusivo para os pros que leva a outro nível esse grande Ricardo conectado Ricardo Dias o canal com todas as informações da internet disponíveis nesse planeta um abraço um abraço tamo junto com certeza o cara que tem um BMW desse já comprou um Xiaomi é bem provável bem provável ó o Jonathan falando aqui Xiaomi 13 8256 999 dólares 5200 reais aproximado e 12 512 1099 5300 reais aproximado o Yaperi dizendo que viu tirar a versão chinesa do Aliexpress agora só mostra o link da Global vamos ver o Fernando falando carregamento lento 65 watts não é não cara não é não esse aqui S23 Ultra é carregamento de 45 se eu não me engano não é não 67 é carregamento bom não é mais top claro que não mas é um carregamento bom a gente não pode falar que é um carregamento ruim né valeu José obrigado José Marcelo da Silva um abraço a você também Xiaomi 13 Lite o Jonathan já trazendo aqui os spoilers todos aí de preços Xiaomi 13 Lite 8128 469 dólares 2.450 reais e o 8256 2.700 reais bom construção biocerâmica a traseira IP68 que a gente já tinha visto aqui também e a Peri falando que 10 minutos de carga são 60% de bateria que já é muito bom eu acho muito bom bom agora vai falar ali de algumas experiências de utilização das câmeras para quem é um fotógrafo pro que não é o meu caso já em quanto fotografia de smartphone por exemplo em la noite na profundidade da noite quando encontrar a luz adequada é muito difícil em escenários em que a luz é difícil por exemplo a luz de fundo tão forte é isso você saber identificar isso e ajustar a câmera do aparelho não esse não é o Pro esse é o normal bom não sei é o Pro é o Pro acho que é o Pro sim é o Pro é o Pro desculpa Paulo é o Pro para quem sabe ajustar bem uma câmera de um smartphone para quem entende bem dessas configurações de ajuste de balanço de branco exposição o cara que sabe manusear bem isso consegue fazer fotos incríveis em qualquer ambiente o recurso que essas câmeras tem disponíveis para a gente são surreais a maioria 99,9% das pessoas é que não sabem utilizar não sabem explorar esses recursos e eu me incluo nisso eu sei muito pouco eu entendo assim entendo um pouco mas utilizo muito pouco então Fernando o iQO tem 200 watts 10 minutos 0 a 165 no top 2023 é aquilo cara tem o o Redmi Note 12 Pro Discovery né que eu fiz até vídeo 210 se eu não me engano vai ter o Realme agora 240 eu acho 240 é bom é top com certeza mas você falar que carrega 60% em 10 minutos é ruim não é cara não é para a grande maioria das pessoas não é poderia ser 80 100 watts já poderia ia melhorar bastante mas falar que é ruim não porque eles sempre colocam essa memória RAM de 8 com 2 com 6 deveria ser 12 é deveria ser 12 minhas irmãs o Iaperi falando minhas irmãs só usam no automático e esquecem até a grande angular e zoom do aparelho é isso a maioria das pessoas é isso o Iaperi eu ainda utilizo a grande angular ainda utilizo o modo retrato é quando eu vejo que está muito escuro eu dou uma melhorada na exposição ali de luz e tal mas é o meu enquanto eu estou ali no momento para fotografar é muito básico o que eu modifico ali mas a maioria das fotos também eu tiro no automático e o que essas empresas buscam de fato é fazer com que esse modo automático seja cada vez melhor para que você não precise fazer nenhuma modificação manual para isso serve a inteligência artificial para isso serve os processadores para isso serve os softwares que eles colocam nos aparelhos para poder identificar esses cenários todos tão diferentes que a gente encontra no dia a dia e poder tirar o melhor proveito daquele momento daquela imagem é então não precisa ser 200 mas pode ser 120 o 120 é pró não é breve vou comprar o MM breve vou comprar o Vivo X90 no AliExpress mas só tem o dinheiro na mão é confiável pagar o valor todo no boleto sim cara tranquilo sem problema nenhum a sua compra ela é assegurada até você receber o produto o seu dinheiro está garantido ali o vendedor só recebe o produto quando você confirma que recebeu que está tudo ok entendeu é o Samuel falando aqui 120 é o pró o IAP ele falando que usa todos os filtros olha essa foto que estão mostrando ali incrível olha o tom profissional que dá na imagem Daniel lembrando aqui para quem já teve smartphone com duas horas para mais de carregamento 67 é excelente é isso olha o foco para vídeo macro que estão usando é isso olha isso olha isso cada vez melhor as câmeras isso é inegável cara é inegável o MM Santos é a primeira compra cara o site em si é perfeito não tem problema nenhum agora o que você tem assim como no Brasil nas lojas são vendedores diferentes dentro do site então acessa lá o meu grupo do Telegram o link está aqui na descrição da live ali eu divulgo somente links de lojas confiáveis então você o link que eu divulgar lá você pode comprar por ele que você vai me ajudar claro também mas você vai poder ter uma tranquilidade maior que são lojas 100% confiáveis tá é o Luiz falando aqui o meu Xiaomi Note 10S com 33 já acho excelente é bom é bom excelente não sei mas é bom é 67 não é rápido assim não é o mais rápido mas é rápido né o JP aqui falando o canal do JP Rodrigo não é agora em março que tem aniversário do Aliexpress uma outra campanha de bons descontos eu acho que é em março ou abril eu acho olha o o Alessio se eu fosse comprar hoje eu acho que iria de 11 e outra ainda hoje não só pelo conjunto mas também pelo preço é quase quase metade do preço um do outro e o 11 Ultra não perde assim pro 12S Ultra não em alguns pontos é até mais aparelho então acho que eu pegaria o 11 Ultra aí o Márcio já já cravou aí o aniversário do Aliexpress de 20 a 28 de março acessem o grupo de cupons e promoções aqui na descrição da live do Telegram ali eu divulgo sempre em primeira mão tudo pra vocês tá peraí deixa eu ver aqui pra poder responder vocês todos aqui o André Rodrigo essas lojas do Aliexpress Global Store Spotlight qual é confiável pra comprar um Xiaomi esteja sempre atento a quantidade de vendas realizadas pela loja o tempo que a loja tem já de site e o review dos compradores a qualificação do vendedor é só isso Nicolas se o dinheiro não for um problema qual top de linha você indicaria entre todos que existem no mercado nacional e internacional Galaxy S23 Ultra é o meu aparelho pessoal Steve como pessoal com Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 12S Ultra testei o OnePlus 11 OnePlus 10 Pro não testei mais iPhone assim no curto isso é meu mas o iPhone 14 Pro Max também é um aparelhaço não posso falar que não é aí agora o meu último aparelho era o Pixel 7 Pro um aparelhaço também mas eu acho que para o Pixel 7 Pro ainda falta um pouco mais de de tela e bateria autonomia de bateria e processador também agora câmeras do Pixel é incrível incrível agora estou gostando muito do Galaxy S23 Ultra aparelhaço também mas é isso respondendo sua pergunta Galaxy S23 Ultra Márcio já falei aqui Pedro Duarte concordo 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 comigo que a Xiaomi precisa de uma parceria assim nas câmeras sim cara sim até para trazer um marketing maior para eles também o Lécio parabéns mais um Anjim obrigado bom está falando da tela aqui do Xiaomi 13 Pro WQHD Plus E6 AMOLED Fernando claro cara se eu não me permitir Vivo X90 Pro Plus ou IQ 11 Pro minha opinião mata qualquer Xiaomi são excelentes aparelhos também eu não usei o Clenio está com o Vivo X90 Pro Plus como um aparelho de uso pessoal o Marcos falou que agora a imagem melhorou é nada acho que a sua internet hoje o dia está fraca aí cara para a câmera o Aperi falou que prefere o Vivo X90 Pro Plus e o Moto 30 Ultra as câmeras do Galaxy estão fantásticas cara não posso reclamar não o Vivo tem câmeras muito boas também é isso o Xiaomi 2S Ultra também tem o Pixel 7 Pro também tem câmeras são hoje estão muito boas totalmente dinâmica e conforme deslizamos vemos que há uma taxa o Caleb aí bora monstro vamos juntos bom tá falando aí da taxa de atualização de tela lembrando que esse smartphone já já apresentei no canal mas é a versão chinesa dele o Xiaomi 13 Pro aparelho fantástico o vídeo andou bem também teve bastante visualização detrás desta obra maestra também está a pantalla Pro de Xiaomi com mais detalhes com mais pessoas então é uma tela com 120 Hz de LTPO de 1 a 120 ajuste automático ali barrado a seleção global do AliExpress vem com o idioma português ou tem que baixar também serviços de Google eu não entendo direito eu já vi pessoas falando disso não versão global oficial é lacrado de fábrica global com português Play Store tudo lacrado ROM global aí é a versão chinesa com o sistema instalado pela loja tá alguns problemas que algumas pessoas tem é na ROM global a versão global você é global oficial tá e a Peri perguntando se eu vi que a ONU estou para lançar nos próximos dias o Magic 5 chegou para mim na sexta-feira o Magic 5 Lite gravar também essa semana o Daniel falando que lembra da minha volta do crime da China a câmera do avião grande momento Daniel esses stories estão salvos ali na minha prateleira do Instagram você acessa ali que tá lá tá fixado ali até hoje aí a bateria de 4.820 e 120 watts de carregamento no Xiaomi 13 Pro IP68 8 Gen 2 estabilização HyperOS aparelhaço sem sombra de dúvidas aparelhaço 50 watts wireless de carregamento Dolby Vision de carga de bateria que se inclui nesse desenho e que nos acham antes podemos almacenar recordar estes momentos tão tão preciosos e isto é muito importante mas também captá-los é muito importante dito isto me gustaría dar a bem-venida ao Ben Jair vice-presidente de Google Fotos e de Google o Edge 30 outro no aparelhaço também cara não sai não aparelhaço o Flaus Câmera do me diz não esqueço nunca o Feliciano sabe dizer se o Tiki Watch vai lançar o novo relógio quando ou o Ultra vai atualizar eu vou apresentar agora em breve no canal o Tiki Watch 3 Pro Ultra Pro 3 Ultra este aí está comprado já se vai atualizar eu não sei mas já está a caminho vamos precisar muito mais espaço para poder armazenar o Nicolas qual a principal diferencial do S23 Ultra em relação a Xiaomi e aos demais modelos do mercado eu acho que câmera frontal e esse modo de gravação tanto na frontal quanto traseira o modo cinema deles que é com fundo desfocado incrível o Pixel também tinha isso eu gosto demais e nesse S23 a bateria a tela e a S Pen também para quem utiliza eu uso ainda poucos recursos da S Pen digo poucos não é em tempo eu uso bastante mas não uso todos os recursos que a S Pen tem disponível para mim mas tem muita gente que utiliza bastante isso olha o recurso que eles estão mostrando da borracha mágica você apagar objetos indesejáveis na foto ou pessoas o Pixel tem isso o Galaxy tem isso o Xiaomi agora também tem isso isso daí é uma é uma funcionalidade do Google que está disponibilizando para os aparelhos todos aí com um par de toques então le dimos adiós a esses que se encaloman essas fotos por detrás com o sistema de câmera do Xiaomi 13 Pro nossas fotos vão ser muito mais bonitas que nunca e com essa prova de seis meses do plan premium Google One de dois terabytes o caso está falando de jogos do S23 Ultra eu não sou de jogos então não sei falo que para minha experiência de uso cotidiano aqui a bateria está rendendo muito mais muito mais do que do Pixel 7 Pro e se não for igual um pouco superior ao do Xiaomi 11 Ultra e do 12S Ultra em termos de bateria processador não tem nem o que falar os Snapdragon 8 Gen 2 fotos incríveis aqui vídeos também incríveis é o que eu preciso é o que eu busco assim então eu não sou um cara gamer pois é Lucas não tem global não tem global dele do Nubia Z50 é ele só tem versão chinesa e é o smartphone com o Snapdragon 8 Gen 2 mais barato do mercado mas não tem global e rum global ou custom rum para Nubia sempre dá ruim ela está falando da parceria da Xiaomi com a Google de galería com Xiaomi que temos agora mesmo estes teléfonos Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro são incríveis e a mim me encanta ter esta colaboración para ter a melhor experiência graças a Google moitas graças Xiaomi 13 e 13 Pro se han desenhado para dar aos usuários uma experiência de fotografia que seja sem parangão e graças a Leica também vamos ver o último novo estado agora parece que vai apresentar o Xiaomi Buds 4 Pro está dando uma travada no áudio não sei para vocês aí então Daniel fala aí Rocket beleza os aparelhos da ONU versão global não havia uma treta com o Huawei ou são empresas independentes agora já há algum tempo Daniel que são independentes e aqui na Espanha existe a ONU o site deles eles vendem oficialmente aqui em lojas e tudo a ONU global normal com serviço Google sem problema nenhum são independentes beleza acho que achei que era a apresentação do fone mas não ainda não vamos aos preços agora que está todo mundo aí deixa eu abrir aqui meu conversor olha aí Xiaomi 13 começando a mil euros deixa eu ver aqui na conversão mil euros dá 5600 na conversão direta e o Xiaomi 13 Pro 1300 euros mil e trezentos 7.300 reais 7.300 e 5.600 devem ter alguma campanha de lançamento de pré-venda algum preço diferenciado aí aqui na Espanha com o contrato com a Orange não sei o que a companhia de celulares daqui você faz aquele contrato que paga uma fortuna por mês o aparelho sai de graça olha aí que importante isso o Xiaomi 13 Pro tem garantia internacional em mais de 40 países diferentes uma coisa que até então a gente só via acontecer com a Apple garantia global então mais de 40 países com representantes oficiais o Xiaomi 13 Pro a sua garantia é válida agora vamos apresentar agora vamos apresentar aí é o Xiaomi Civ mesmo o Xiaomi 13 Lite é o Xiaomi Civ mesmo é ele mesmo e é bonito esse módulo de câmeras acabou meu vim o Márcio no Brasil tem representação oficial da Xiaomi se o Xiaomi se o Xiaomi 13 Pro for vendido global oficial no Brasil a garantia vai valer no Brasil também mesmo comprado no AliExpress 32 megapixels e também outro sensor de 8 megapixels e trabalham juntos para poder calcular onde se encontra câmera dupla frontal no Xiaomi 13 Lite muito bom muito bom cara por maneiro sim com uma abertura de 0.6 na frontal flash duplo na frontal também legal isso a linha Civ que aí acaba depois virando o Lite sempre vem focado em câmera selfie isso é o que oferece o Xiaomi 13 Lite e também temos essa câmera triple com esse Xiaomi imaging dentro está esse sensor traseiro principal IMX766 e aqui temos esse grande salto comparado com as outras generações por exemplo aqui você pode ver grandes selfies e grandes resultados de câmera em quanto aos vídeos bueno hemos atualizado também esse modo de blog e se pode editar ao tempo real para tener a melhor escena em momento isso é perfeito para influencers e também para criadores de conteúdo o modo vlog é a Dragon 7 Gen1 está um processador muito potente que trabalha entre bambalinas com um 30% mais de rendimento de inteligência artificial comparado com a antiga generação e podemos com ela ter uma experiência de câmera muito melhor o Xiaomi 13 Lite vem também com essa câmera triple e para fazer também os melhores selfies por suposto como diz o 13 Lite ou como diz seu nome tem essa identidade de Lite esse desenho ligero que combina também essas capacidades insignias nossas empieza com três cores que são mais bonitos temos aqui o rosalite e o azul Lite três cores que não é um branco é um rosa um branco um azul e o preto é a linha civil mais comentando aqui é para jovens é para para a galera mais sim pensado nessa galera aí 171 gramas é bem levinho bem fino assim como os anteriores também bem fininho 7.23 milímetros de espessura 4.500 bateria boa bateria também aparelho muito fino o Cássio falando que esse processador 7 Gen1 bateu um milhão de Antutu não vi mas olha que aparelhinho top câmera dupla frontal com flash duplo frontal 170 gramas foco automático na selfie também para várias pessoas aí 500 euros carregador de 67 watts 500 euros vai dar 3 mil quase 3 mil 2.800 reais não falaram nada de promoções não olha lá olha os valores aí está dando-nos um toque mais nesta linha incrível que já é a série de Xiaomi 13 e a experiência que queremos aportar vai mais além do hardware por suposto criamos um sistema operativo que é muito seguro e que está conectado de diferentes formas para ter a melhor experiência de obra maestra e agora me gostaria de dar a ver para que nos falemos sobre o tema na minha opinião o Xiaomi 13 Pro perde em bateria em autonomia para o S23 Ultra levando seu uso em consideração não sei porque eu não usei o 13 Pro cara só fiz o teste rápido ali não botei como meu meu daily driver não sei aí a apresentação da MIUI 14 agora o viaje ou o trajeto de Xiaomi desde o princípio sabrão que em Xiaomi temos algo sempre com MIUI e com o MIUI 14 nós damos aos usuários melhoras nas áreas que mais lhes importam neste momento vamos a falar de como o MIUI é mais eficiente mais seguro e está mais conectado que nunca empecemos com o armazenamento temos feito grandes optimizaciones para que nossos usuários tenham a experiência que buscan estou seguro de que habrão visto esse problema de ter menos almacenamento quando começamos a usar o dispositivo primeira vez ou nos quedamos em almacenamento depois de uns meses e temos aumentado isto em dois áreas temos comprimido o espaço ocupado de essas aplicações que não se suelam usar tanto durante um tempo e sem restar nenhum tipo de uso de as que se suelen utilizar e também temos optimizado esse espaço que o sistema ocupa quando estamos abriendo ou conectando o dispositivo por primeira vez temos também a possibilidade de ter um armazenamento de até 7 GB para dar mais espaço ao que é importante temos aqui o 1800 more para essas fotos de alta calidad esses recuerdos de alta calidad que podemos almacenar e agora me gostaria também falar de algo com o que interrompamos sempre em MIUI 14 temos interações de interface que são mais eficientes e mais intuitivas com novas funções aqui se pode ver esse primeiro vistazo à nova interface de usuário aqui temos por exemplo informação de cada aplicação das aplicações mais importantes para que por exemplo falando aí dos recursos da MIUI ficando realmente mais bonita mais otimizada ali no visual né fala Lisão Luiz Cláudio o OnePlus 11 é bom em fotos sim cara excelente excelente a interface deles está bem bonita agora da MIUI 14 né ficou bacana o OnePlus 11 ou o Moto Edge 30 Ultra eu eu Rodrigo o OnePlus 11 mas não tenho os dois para comparar aqui né agora me gostaria de falar da segurança nossos usuários devem ter um sistema que é seguro e isso é muito importante para nós a hora de melhorar o MIUI o Snapdragon 7 de um ano chega nem perto de um milhão eu não sei não vi que nunca que nunca em uma amplia gama de escenários por exemplo quando estamos corriendo por exemplo e queremos gravar nossos dados de actividade ou quando temos dados que queremos tener sobre nossos entornos ou quando estamos trabalhando com fotos almacenadas em nossa galeria por exemplo para isso hemos introducido diferentes funções de proteção como o reconhecimento do texto com ele podemos extrair o texto das fotos que estão almacenadas em nossa galeria por exemplo queremos copiar e pegar uma direção que está em uma foto mas que tem dados que são sensíveis um recurso legal esse de você tirar uma foto de um texto e você consegue selecionar esse texto e copiar ele para a área de transferência legal isso que se pode fazer em qualquer dispositivo nosso e temos graças a um sistema que é cerrado para não só ter segurança mas também muita funcionalidade e aqui temos esta função em 8 em os 8 idiomas mais salvados com 96% de precisão e isso me ajuda muito porque por exemplo eu não falo nada de espanol e com esse reconhecimento de texto conseguimos essas proteções de dados de extremo extremo e graças ao MIUI 14 isso é muito importante não só para nós mas também para nossos colaboradores para que nossos usuários tenham tranquilidade por isso o MIUI 14 funciona muito bem com Android e também está apresentando formas de proteger aos usuários nos aspectos mais importantes de nossa vida com os dispositivos por exemplo utilizamos os serviços de Google para poder proteger nossos dados nas apps no e-mail e também nos pagos por último o MIUI 14 abre 9 novas formas de conectar ou de conectar em todos os dispositivos para os que estão em público e conhecem o MIUI seguro habrão escutado MiShare MiShare nos ajuda a ter uma transferência de documentos fotos esse MiShare eu já utilizei algumas vezes muito maneiro funciona muito bem com as contas de MiUI quando se usa o Xiaomi Pad é uma forma muito fácil e muito rápida de compartilhar o trabalho sobre arquivos importantes e temos melhorado isso ainda mais com Connected Devices podemos utilizar nossos dispositivos de forma mais eficaz e mais eficaz que antes personalmente a mim me encanta trabalhar com diferentes dispositivos sobre todo com o Xiaomi 13 Pro e o Xiaomi Pad 5 isso é legal é maneiro você espelha sua tela no outro dispositivo e é isso arrasta copia cola de um para o outro é legal Fernando eu acho que não cara nem em questão de eu não querer acho que o YouTube não aceita compartilhamento de imagem nos comentários mas se tiver o link ou alguma coisa pode botar se aparecer para provar que eu aprovo problema não vamos começar aí eu mostrando a lista de atualização da MIUI 14 Xiaomi 12T Pro 12X 11 Ultra 11 Lite Redmi Note 10 12 nossa um monte no site no site no site da Xiaomi você deve encontrar essa lista completa que acabou de mostrar aí o que não o que é isso? E com a série de Xiaomi 13, também queremos apresentar diferentes dispositivos que se conectam muito com nossos teléfonos. Seriam os últimos wearables. O Xiaomi Watch S1 Pro e os Xiaomi Watch S1 Pro. Aí, vai lançar agora um relógio. Não estava nos planos aqui. Não tinha recebido essa informação. O Xiaomi Watch S1 Pro. Empezamos por aqui. O Watch S1 Pro, bueno, tenemos um diseño aqui atemporal que representa tener la mayor clase de vida de nuestra cuñeca. E, además, habla o nos enseña diferentes capacidades que nos ayudan en nuestras vidas diarias. Vamos a verlo. Deixa eu cortar aqui o áudio. Por causa da música, tá? O design é bem elegante, bem bonito. Pulseira de couro. Caixa em metal, cromado. Aço escovado, lateral. Bem bonito. Bom, este viene com esta pantalla AMOLED de 1,480. Até ela é linda, com certeza. E também temos aqui esta forma mais perfecta que temos em um relógio até agora. E com esse cristal de safiro e acero inoxidable, que não só faz que seja bonito, sino que é resistente a arañazos e também é muito duradoura. Viene em duas variantes. Tenemos aqui a carcasa plateada e luego la de la correa de piel marrón. Empezamos com a primeira, a negra. Tenemos aqui este MIUI Watch, que é atualizado para tener una experiencia mejor. Não sei se conoce, optimizados. Então, agora é um novo sistema ali, o MIUI Watch. Chamadas por Bluetooth. Cara, carregamento em 10 minutos, 2 dias de uso. Tela 1,47 AMOLED, GPS, carregamento wireless. Mais recentes atividades físicas. Bacana. Com funciones inteligentes, como pode ser o GPS integrado, o Bluetooth para llamadas, mais de 100 modos de fitness e também esse tracking ou esse seguimiento. Caro, hein? O Xiaomi Watch S1 Pro, você pode ver... 300 euros. Caro, hein? 300 euros dá 1.700 reais. Caro. E agora, o Xiaomi Buds 4 Pro. Esse fone eu estou doido para testar, cara. Eu estou coçando para comprar um, mas caralho, o fone é caro. A versão chinesa dele é caro. Mas o fone é lindo e deve ter um som fantástico. Vamos ver quanto é que vai vir essa versão global. É um fone, assim, bonito. Tem uma tecnologia surreal também. E deve ter um som incrível. E deve ter um som muito mais personalizado, que nos dá um sonido muito potente, com frequência muito baixa, e também com muito poucas instruções. O Buds 4 Pro também é esse dispositivo de Buds de Xiaomi, que contiene high-res audio, ou audio de alta resolução. É, o áudio de alta resolução é o de AC. Dependentemente de o que escuchemos. Os Buds vêm também com muitas más funciones inmersivas para poder estar mais dentro desse sonido. Por exemplo, esse áudio dimensional. Veamos. Tirar aqui o áudio. Por causa de derechos autorais. Sim. O fone é bonito. Estilosaço. Que susto, hein, minha filha? Bota a musiquinha para dormir. Veio tipo um barulho de um dinossauro. Ela lembrou que ela estava no sofá. É, então, Leonardo. Não tem NFC, não. Uma experiência de escuta imersiva que seja cinemática e que seja perfecta para ver, por exemplo, películas ou series. E também temos o seguimento de movimento de cabeça para que, se giramos a cabeça, o sonido nos vai seguindo. Porra, quem dera o sorteão desse. Isso se vê em nossos Buds 4 Pro e podemos desfrutar deste grande sonido no dispositivo Bluetooth, por exemplo, também desde a televisão, com um ordenador portátil, incluso uma tablet. Aí, ó, cancelamento de 48 decibéis. Muito bom. É, os preços estão altos mesmo, Caleb. E esse é o nível mais alto de ANC em qualquer Xiaomi Buds. O Buds 4 Pro tem uma experiência que não é só de escuta, mas também de ser escuchados. Vem com uma experiência de chamada. Cristalina para as chamadas. O Alan diz que por isso prefere os fones da ANC. É muito feliz com os produtos e os preços. Aqui, ó. O ANC é lá e fica em 30, é esse que eu uso já há mais de dois anos. E aí, Letícia? Tô com fome, hein? Separa o almoço aí que eu tô chegando. Sobrou comida, Letícia. E esse ANC é o que eu uso pra academia todo dia, tá? Faço bicicleta, faço musculação, tudo com ele. Transpiro bastante. E uso esse fone o tempo todo. A bateria dele dura a vida inteira. Incrível esse fone. Bom, vamos ver agora o preço desse Buds 4 Pro. Obrigado, Letícia, obrigado. E já vai acabar. Eu vou finalizar aqui. Segura aí. Aqui já são 5h30, cara. 5h25. Mais de uma hora de live. Uma hora e meia de live já. Mais de uma hora e meia. patinetes e apresentamos o Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Isso aí deve correr pra caramba, hein? Bonita, né? Já mostrou o preço. Eu perdi o preço aqui. Por exemplo, com o sistema de suspensão doble. O Josa Silva. Cara, o Alan, não esquenta não, cara. O meu não esquenta nada. Eu fico, sei lá, uma hora e vinte, uma hora e meia, todo dia na academia. Pra mim, não esquenta não. Tô aqui agora uma hora e meia com ele ligado. Não esquenta não. Obrigado aí, ô Fernando. 300 euros. Não pago nem ferrando. Não pago nem ferrando. Ó. 70 quilômetros de autonomia. Não é velocidade não, tá? 70 quilômetros de autonomia de bateria. E P55, resistente aí a uma poça d'água e tal. Também o podemos levar a uma escapada de fim de semana. Incluso podemos ir por caminhos montanhosos e explorar. Vájamos a ver logo. É, Caleb. 300 euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. Pra um fone de ouvido é muito dinheiro. Vídeozinho agora, ó. Com o tecimento na scooter, no patinete. O painel é igual ao que eu tenho aqui. É uma... A primeira. Primeiro patinete elétrico deles. Eu tenho aqui. O painel é igualzinho. Só que ela é bem limitada de motor. Bem fraquinha. A autonomia é boa. Bateria dela é boa. Legal. Essa expansão dupla. 25 quilômetros por hora. Velocidade máxima. Já não acho boa assim, não. Tinha que ser uns 35, 40. A resistência ao água e ao polvo do IP55. Tinha quatro modos de aceleração. Incluindo o modo S Plus. Que é completamente novo. E também temos aqui muitas opções de acessórios. Por exemplo... Bom... Vou tentar já ir fazendo um resumo pra vocês aqui do que foi apresentado hoje, tá? Olha o preço da scooter. Mil euros. Você tá louco. Ê, Palma. Você tá louco. Mil euros. Cara, tá perdendo noção do dinheiro mesmo. É muito dinheiro. Bom... Vamos ver a mensagem final, se vai ter alguma coisa de relevante. Os objetivos de Xiaomi, enquanto a sostenibilidade, vão mais além de nossos patinetes... Não, maneiríssima. Suspensão dupla. Legal. Suspensão não é. Sistema de amortecimento ali, né? Maneiro. Tá falando da responsabilidade socioambiental da empresa. Bom, vou fazer um resumo pra vocês do que foi apresentado hoje aqui. O Xiaomi 13. Snapdragon 8 Gen 2. Tela AMOLED. Som estéreo. Câmera de constabilização. Carregamento 67 watts. O preço dele... Começando em mil euros. Cinco mil e setecentos reais. O link que tá na descrição... Deve atualizar daqui a pouco. Amanhã, eu não sei, eles devem apresentar agora as datas oficiais do início das vendas. Eu vou colocar nos meus grupos, do Telegram, do WhatsApp, os cupons e os valores finais e o início das vendas também. Então, se você não tá participando, acesso aqui na descrição. Tem os links todos aí. Mas até então, mil euros, o Xiaomi 13. Mil e trezentos euros, aproximadamente sete mil e duzentos reais. O Xiaomi 13 Pro. O Xiaomi 13 Lite com Snapdragon 7 Gen 1. A quinhentos euros, que dá dois mil e oitocentos reais. Não é isso? Acho que é isso, dois mil e oitocentos. Tivemos o Xiaomi Watch S1 Pro. O smartwatch também. A trezentos euros com nada de novidade. Pelo menos eu não vi. Nada de diferencial ali no relógio. Trezentos euros, que dá mil e setecentos reais. Nada além do que a gente já viu no mercado. E agora, por último... Por último não. Penúltimo Xiaomi Buds 4 Pro. A trezentos euros também. Você pega aí, dá mil e... Fazer a conta aqui. Mil e setecentos reais. Um fone de ouvido. Mais barato que o da Apple é... Sei lá. Mas é muito dinheiro para um fone. E agora a scooter aí. A nova scooter Pro Ultra aí. Esqueci o modelo agora. A mil euros também. Patinete elétrico. O Xiaomi 13 Pro tem carregador de 120 watts. Bateria de 4820. E Snapdragon 8 Gen 2 também. Foi bastante produto hoje, né? Uma hora e meia de transmissão. O Alan dizia, mil e setecentos do fone tem que ser extraordinário e sem falhas e defeitos. Não, com certeza vai ser. Mas ainda assim eu acho muito. Olha lá. Resumo aí dos preços todos. O Buds é 249, tá? Não é 300. É 249. Bom, está falando aí da feira que vai até amanhã. Qual com o Xiaomi? Like Google. Bacana isso, hein? A Xiaomi tá gigante mesmo, cara. Para todos, esta foto que queremos tener, o novo presidente do Grupo Xiaomi, William Lu, também Mathias Haas, CEO de Leica Câmara, Matt Schreiler, também Jim Caffir, o comercial, o diretor comercial de Qualcomm Technology, também Shumrit Benjair, vice-presidente de Google Photos e Google One, e também o vice-presidente da Unidade Empresarial. Chamou a galera toda aí que participaram do evento, né, que apresentaram hoje aí, e tem o presidente da Xiaomi, o China aí no meio que não tinha aparecido ainda. Mas é isso aí, ó, o cara da Qualcomm, o da Qualcomm, o da Leica, o do Google, e o da Qualcomm, 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 o da Leica e o Google, é isso aí, na sequência, na ordem certa aí, né? Isso, muito bem, tudo muito bem treinado, isso aí, tudo muito bem ensaiado, né, ficou ótimo. Muito bom, muito bom o evento, bastante, muitos produtos, né, mas a gente tem que ver, vocês vão mostrar as datas do início das vendas aí, eu quero ver esses valores, vai ter cupom, vai ter desconto, antes de você ir embora, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, deixa eu abrir aqui, deixa eu tirar o áudio, porque vamos ter coisa aqui, finalizando ali o evento, colocaram um vídeo institucional agora, para finalizar, e vamos ter um vídeo aqui, deixa eu ver aqui, se já atualizaram os preços, peraí, deixa eu ver aqui, rapidinho que eu estou entrando nos links aqui, não, ainda não atualizou, ainda não atualizou, não atualizou, deixa eu ver se fala alguma coisa aqui, também não fala ainda, não está disponível para compra, está aqui em breve, não liberou o link ainda, enfim, eles não falaram aí, no evento, quais são as datas iniciais das vendas, né, não sei, mas enfim, o que eu posso resumir para vocês, deixa eu ficar sozinho aqui agora, seja qual for essa data de início das vendas, lá pelo grupo do Telegram e pelos grupos do WhatsApp, vocês vão poder acompanhar todas as ofertas, cupons de desconto, datas de lançamento, de início de vendas, tudo vocês acompanham por lá, as rifas do canal também, que eu não tinha falado aqui até agora, e é isso, todas as novidades vocês já conseguem acompanhar por lá, tá bom? Tiago na Escócia, o que? Peraí, calma, respondi comentário a live toda, calma aí, cara, qual a melhor escolha? Vamos lá, o OnePlus 11 ou o Xiaomi 13? Eu, Rodrigo, iria no OnePlus 11, se você pegar o Xiaomi 13 Pro, eu iria no Xiaomi 13 Pro, tá? O André Luiz falando do fone, 250 euros, o Tiago na Escócia, vale a pena trocar o meu iPhone 14 Pro pelo Xiaomi 13 ou o Vivo X90 Pro? Acho que não, fica nele. O Cassio dizendo que o 13 está top, o Alan, apresente da OnePlus, informou que não existirá versão Pro mais, eu também, pelo que eu soube, não vai ter versão Pro, e vai ficar só no 11 mesmo. E a Peri, a Xiaomi 12, 12T, está quase o mesmo valor do 13 Lite, acho bem melhor opção de compra, também concordo com você. Fernando, o Lite colocaram lá em cima, o Lite está 5 mil, é, isso é preço fictício ainda. Faltou o Rodrigo já com o 13 Pro na mão, já tive o 13 Pro chinês, já fiz vídeo, né? Tem vídeo dele no canal. O Global OnePlus 11, o Xiaomi 13, já respondi. O Tiago na Escócia, ele não responde, não respondia, enquanto está finalizando o evento, respondi durante a live inteira, já respondi ali. O 13 está top, no anúncio o envio começa a partir de 30 dias, não vi isso. Vale a pena trocar o meu iPhone 14 Pro pelo Xiaomi 13? O Xiaomi 13 mandou três vezes, já respondi lá uma, fica nele. Será que o Xiaomi 13 tem proteção Gorilla Glass na tela? Se eu não me engano, tem Gorilla Glass Victus na frontal, deixa eu ver aqui. O Xiaomi 13 Pro. Já te falo agora. Deixa eu ver aqui. Sim, Gorilla Glass Victus na frontal, a traseira em cerâmica e o corpo em... em metal. É, segura aí, né, Caleb? Pô, como é que não responde? O iPhone demora pra carregar, sim, mas é um excelente aparelho, pô. O Fernando já respondeu também, Gorilla Glass Victus. Na frente e atrás, não. A traseira é cerâmica. A frontal é Gorilla Glass Victus. Deixa eu ver, o que mais aqui? OnePlus 10 Pro, mais completo que o 11. Sim. Atualizou os preços? Deixa eu ver aqui. Pra mim, não. Não tá nem disponível aqui, ó. Não, agora abriu pra compra. Mas o preço não é esse. 14 mil no 13 Pro. Não é esse. Tem que ver essas datas aí. O 13 Global tá a 10 mil. O preço também não é esse. E aqui eles não colocam a data. Não tem a data. Tem que acompanhar pelos grupos, cara. Assim que eles me informarem, eu vou atualizar vocês e vou passar pra vocês, tá? É isso. Se eu ainda tô com o Red Magic 8 Pro, pô, cara, tá aqui. O Clenning deixou comigo ontem. Vou gravar essa semana e vou postar pra vocês. Galera, peço desculpas. Queria muito poder continuar com vocês aqui o resto do dia inteiro. Mas não amusei ainda. São 5h40 da tarde. Vou almoçar agora. Tô com visita em casa. Como eu falei já na live no início, no meio e no fim. Tamo aqui comemorando. Mais uma gravidez. Meu terceiro filho homem tá vindo aí. Minha esposa tá grávida. A revelação foi ontem. Então, a galera tá toda aqui em casa. O pessoal tá esperando. Vou dar atenção pra eles também. E é isso. Queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje. Nessa tarde, início de tarde de domingo no Brasil. Pra quem não deixou o like, deixa o like antes de sair. E compartilha essa transmissão também. Tivemos hoje o Xiaomi 13, o Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Watch S1 Pro, Xiaomi Buds 4 Pro e o novo patinete elétrico também da Xiaomi, que eu esqueci o nome, tá bom? Obrigado a todos aí pela presença, de sempre, pelo carinho, pela força. Tamo junto. E fiquem ligados. No canal da semana vai ter muita novidade pra vocês aí. Só exclusividade, só lançamentos. Não deixem de participar dos grupos. Tudo aqui na descrição. Minhas redes sociais também. E das rifas do canal. O site tá aqui na descrição também. Rifasdorodrigo.com.br. Beleza? Muito obrigado a todos. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. A gente se vê em breve. Valeu. E aí E aí Obrigado.